Imagine a quantidade de dados que são produzidos no mundo inteiro em formato digital, seja por aplicativos, seja por ações do mundo real, como uma compra, um exame, uma emissão de documentos, qualquer coisa hoje em dia praticamente sai do mundo real e vai para o mundo digital. Mas você já reparou que os dados que envolvem a sua pessoa estão muito mal organizados e distribuídos por lugares que você nem sequer imagina. Será que essa informação estaria no lugar errado? Fala pessoal, é o Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Esse é um canal especializado em tecnologias no-code, no-code. E se você ainda não tá familiarizado com esses termos, eu vou te explicar de uma forma mais resumidinha. No-code e low-code são tecnologias que permitem a qualquer pessoa desenvolver um aplicativo pra celular ou pra web sem a necessidade de saber de código, sabe? Codificação. É, isso mesmo, você tá aí, tem uma grande ideia, pode tirar essa ideia do papel usando muitas ferramentas e sem precisar ter conhecimentos técnicos pra isso. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita pra se inscrever e não deixa de ativar as notificações aqui embaixo. Porque aí você sempre vai ser avisado e vai encontrar muitos conteúdos que eu produzo aqui sobre esse tema. E aproveita também pra conhecer as minhas redes sociais que estão aqui do lado. Porque é através de lá que eu também produzo outros conteúdos sobre o meu dia a dia e também falo bastante sobre tecnologia, enfim, você vai poder acompanhar tudo que eu faço pra produzir esses conteúdos aqui e sempre trago com tanto carinho aqui pra você. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like e o seu comentário lá embaixo vai ajudar muito esse canal. É uma troca justa, não é? Eu produzo conteúdos, vocês me dão os feedbacks e eu corrijo algumas coisas, melhoro outras, trago mais novidades e assim a roda vai girando. Então, já compartilha esse vídeo com os teus amigos pra gente poder espalhar muita informação sobre tecnologia por aí. Bora pro vídeo? Então vamos lá. Olha, presta atenção no que eu vou te dizer pra que você faça um exercício comigo. Tá prestando atenção? Para pra imaginar quanta informação sobre você está espalhado aí por dentro de sites de compra, dentro de redes sociais, dentro de sites do governo, é muita informação. E muita informação repetida. Pode acreditar. Eu sei que é normal que a gente entre em sites e acabe digitando informações como nome, endereço de e-mail, telefone, endereço residencial, data de nascimento, enfim, dados pessoais que serão guardados nas bases de dados destes sites. Mas você nota uma coisa? São dados pessoais que estão sendo informados repetidamente em diversos lugares. Você já se deparou com uma situação de ter que atualizar, por exemplo, o seu endereço residencial ou o seu número de telefone em diversos lugares porque eles estavam desatualizados? E disso que eu tô falando! Se toda informação sobre um indivíduo estivesse sob posse do indivíduo, a internet como conhecemos hoje seria muito, mas muito diferente. Imagine que todo dado produzido sobre você fosse de sua propriedade e não de quem o produziu. Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo aqui falando de um projeto chamado Solid, que trata exatamente desse tema. E como isso é algo que fica martelando da minha cabeça a todo instante, eu resolvi voltar a falar desse tema pra reforçar ainda mais a minha tese de que a informação está no lugar errado. Eu penso que se toda informação produzida e associada a um indivíduo estivesse de posse desse indivíduo, toda a internet que conhecemos seria muito, mas muito diferente. E eu posso te dar um exemplo simples, mas é algo curriqueiro nas nossas vidas. Mas olha só que interessante, com a popularização dos celulares e também com o avanço exponencial da tecnologia nos últimos anos, no seu dia a dia, no nosso dia a dia, nós registramos tudo. Nosso café da manhã, o filho indo pra escola, o passeio com o cãozinho, o ônibus lotado, o nascer do sol, a gente gosta de registrar tudo mesmo. Agora, imagina que ao invés de pegar esse material, fotos e vídeos que produzimos durante todo o nosso dia, se ao invés de colocar isso em uma rede social específica e muitas vezes ter que replicar isso praticamente de forma manual pra outras redes sociais semelhantes, se a gente guardasse nossas fotos e vídeos em um lugar só nosso. Mas calma, isso é só o começo. E se as redes sociais, na verdade, pedissem acesso a esse lugar só nosso? Veja só, consegue entender isso? Você entra no Facebook, cria tua conta no Facebook, cria tua conta no Facebook, pede acesso às fotos e vídeos que estão lá naquele seu lugar, naquele nosso lugar, lembra que eu falei? E aí o Facebook, com acesso a esse material, criaria os álbuns de foto e vídeos, num contexto geral, no formato em que foi desenhado ali pelo Facebook com a interface dele, com as cores deles dele, com a interação dele. Você consegue imaginar isso? Mas olha só, o lance mais legal de tudo, imagine que você também gosta de, sei lá, Twitter. E aí você entra no Twitter, cria uma conta e ele também pede acesso ao seu álbum de fotos e vídeos, sabe? Naquele lugar que a gente criou, lembra que eu falei lá no começo? Eu me empolgo, meu Deus! E pronto! A mágica tá feita. O Twitter também exibiria em sua timeline, em seu perfil de usuário, suas fotos e vídeos, só que com a interface do Twitter, com as suas cores, design, interações. E assim a coisa iria acontecendo. Qualquer outra rede social que trabalha com fotos e vídeos pediria acesso aos seus dados e mostraria os seus conteúdos de forma automática. E a cada nova foto guardada, um novo vídeo guardado no seu espacinho lá na nuvem, seria automaticamente mostrado nas suas redes sociais que tem acesso a elas, né? E claro, também existiriam regras de privacidade. Determinados conteúdos, fotos e vídeos poderiam ter uma regra específica e não serem públicos. Ou seja, não estariam acessíveis a nenhuma plataforma ou aplicativo externo. E não só fotos e vídeos, mas todo e qualquer dado que nós não quiséssemos deixar como público, bastaria colocar como privado e pronto. Só você teria acesso através da sua conta. E eu falei de fotos e vídeos, mas toda a informação produzida por você, em seu dia a dia, poderia estar disponível através de solicitações de plataforma. Deixa eu te dar um outro exemplo. A marca de cerveja ou de refrigerante que você compra no mercado no fim de semana pra consumir em casa, sabe? Digamos que você gosta da marca X de cerveja ou da marca Y de refrigerante. Poxa vida, essa compra que você fez, você quem pagou, essas informações poderiam estar em sua base de dados. E sabe por quê? Porque você, ao adentrar em um outro estabelecimento qualquer, possa receber ofertas e promoções a respeito das marcas que eu consumo. E quer ver um outro exemplo ainda? Toda e qualquer informação do meu prontuário médico deveria estar sobre minha posse e acessível pra que eu desse acesso às informações. Eu vou fazer algum exame médico e ele me solicita esses dados. Eu confirmo a solicitação e toda a minha vida de exames médicos e de cirurgia, de consultas, enfim, de tudo disponível ali. Quando eu não quiser mais dar acesso, eu bastaria revogar essa solicitação e pronto. Você quer mais um exemplo? Eu dou mais um exemplo pra você. Imagina criar playlists sobre suas músicas preferidas. Daí, você que adora Spotify, por exemplo, você então criaria a sua conta no Spotify e ele solicitaria acesso às suas playlists e, boom, suas músicas preferidas sendo tocadas no seu Spotify. Mas vamos imaginar que o Spotify começou a ficar chato. Muita propaganda e aí surge todo um novo player do mercado com serviço semelhante ao do Spotify. Não tô falando que o Spotify é chato não, tá? Só que sem propaganda, sabe? Sem propaganda alguma e totalmente gratuito. E olha só que interessante. Bastaria você criar uma conta nesse novo serviço, dar acesso às suas playlists da sua base de dados ali. E, meu Deus, olha a mágica acontecendo. Você consegue ficar tão emocionado como eu fico aqui? Você ouvindo as suas músicas preferidas em outro serviço de streaming, automaticamente, sem precisar ter que criar tudo de novo do zero. E quando esse serviço não tiver mais bacana, não tiver atendendo mais as suas necessidades, não te oferecer uma experiência bacana, sabe? Você parte pra outro. Tuas playlists estão com todos os outros serviços que você levar e que você se inscrever automaticamente. Só de imaginar que eu precisaria apenas de um lugar. Um lugar pra alterar meus dados pessoais, como o meu telefone, por exemplo. E todos os lugares que solicitam acesso a essas informações já estariam automaticamente atualizados. Isso, sem dúvida, me tranquilizaria bastante. E eu tô nervoso, mas eu tô tranquilo se isso acontecesse, né? E o mesmo eu posso dizer com outros tipos de dados, como o endereço, minha data de aniversário, meu e-mail principal e até mesmo dados profissionais, como o meu emprego atual, milhas, qualificações, minhas formações. Tudo isso de forma organizada e disponível a quem interessar. Eu fico imaginando, sabe, uma tomada. Marcos, coloca uma tomada aqui, parede. Sabe a parte do fio que a gente coloca na tomada? De uma forma lúdica, eu fico imaginando as plataformas com diversos fios se conectando aos dados das pessoas. Assim que um dado é atualizado, a plataforma recebe a notificação automática e trabalha de forma que for necessária pra mostrar essa nova informação em uma timeline. Ou através de notificações, seja lá qual for a maneira. A informação do indivíduo sobre posse do indivíduo, sabe? Isso seria realmente muito incrível. Tanta informação dos indivíduos não estariam concentradas nas mãos de uma, duas ou três plataformas no mundo, como acontece hoje em dia. E eu acredito que com essas informações disponíveis pra qualquer aplicação, muita coisa iria mudar nessa internet que nós conhecemos hoje. Me ajudem. Imagine que estamos vivendo nessa nova internet que eu falei, com a informação sobre posse do indivíduo. Me ajude a pensar em quais outras incríveis possibilidades poderiam surgir com esse novo conceito. E também, que problemas poderiam ter caso isso viesse a acontecer. Deixa aqui nos comentários pra gente poder iniciar um diálogo bacana, porque esse assunto realmente me interessa. E agora eu quero saber a opinião de você que tá aí do outro lado sobre esse tema aqui também, tá bom? E como esse canal é um canal que fala muito sobre tecnologia e aborda muito a temática low-code, no-code, eu não poderia deixar de falar. Você quer aprender low-code e no-code? O melhor lugar é na Desenvolvo. A Desenvolvo é a maior escola de tecnologias low-code e no-code do Brasil. E é o lugar onde você vai aprender diversas tecnologias. Uma assinatura, você tem acesso a todas as trilhas, todas as formações, inclusive a jornada que vai te guiar nos seus estudos, tá? Então, conheça a plataforma, o link tá aqui embaixo. Tenho certeza que você vai gostar e vai aprender bastante lá dentro da Desenvolvo. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui, por favor, vai. Esse é um canal que eu cuido com todo carinho. Trago sempre muito conteúdo sobre tecnologia, em especial, como eu falei, as tecnologias low-code e no-code. Portanto, o seu feedback, comentando, curtindo, compartilhando. E esse vídeo, né, é muito importante pra mim. Se você ainda não se inscreveu no canal, poxa vida, se inscreve aí e ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo. Também me siga lá no Telegram, no Instagram, que lá também vou compartilhando conteúdo, vou compartilhando novidades, vou respondendo vocês também. Então, é uma forma de eu interagir com vocês. Dizem, ó, você é o motivo de eu acordar todos os dias e trabalhar incansavelmente 10, 12 horas neste canal. O maior canal de tecnologias low-code e no-code da internet, que fala sobre diversas, né? E é por isso que eu conto com a tua ajuda aqui. E, ó, obrigado por você ficar aqui comigo. E um recadinho sempre que eu gosto de dar no final, você sabe que o inglês é necessário pra quem trabalha com tecnologia e eu recomendo sempre a Oak School, a escola que eu faço aulas, porque realmente tem dado resultado pra mim, eu tenho me sentido confortável em começar a conversar em inglês, graças ao pessoal da Oak, sou muito grato e por isso que eu indico eles aqui de olhos fechados, tá bom? Bom, obrigado pra você que ficou até aqui comigo até o fim. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu espero realmente, sinceramente, que você tenha gostado desse tema, porque eu tô te esperando aqui pro próximo tema, mas eu quero que você comente bastante nesse aqui, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.